Num país da América do Sul, de cada 1.280 crianças, ó, sublinha, que ingressaram na primeira série, 50% concluem o ensino fundamental. Então, 50% vai concluir o fundamental. Desses, ou desses daqui, né, apenas 50% concluem o ensino médio. Então, 50%, tudo metade, né? E desses, apenas tudo do que está acontecendo. Apenas 50% concluem o ensino superior. Desses que concluem o ensino superior, apenas 50% encontram emprego. Então, é tudo metade, né? Vai ter que ir calculando. Pelo menos assim, é metade, né? Ué, por que é metade? Não é metade não, Renato, é 50%. Meu Deus, meu filho, eu vou orar por você. A essa altura do campeonato, 50% é metade, tá? Tá legal? A razão, opa, a questãozinha está falando de razão, né? A razão, no número dos que conseguem emprego, conseguem emprego, depois de formados, para o número das crianças que entram na primeira série, é de 1 para, ele quer a razão de quem? Consegue emprego, vou até botar aqui quem ele quer, vamos matar, consegue emprego, para quem entrou lá na primeira série, né? É isso que ele quer da questão. Só que antes disso, você tem que achar quantos conseguem o quê? Emprego, né? Então, vamos lá. São 1.280 crianças na primeira série. Então, aqui embaixo vai ficar 1.280, tudo bem? Aí, ele fala que 50% concluem o fundamental. Então, fundamental é a metade, 640, tudo bem? Ok? Porque a metade, né, que conclui, então vou botar 50%, que conclui. Ok? Tudo vai ser 50%. Aí, ó, sendo fundamental. Desses, apenas 50% conclui o sino médio. Então, desses caras aqui, ó, 50% conclui o médio. Então, 50% vai ficar para o médio, né? 50% é a metade, tá? Como é a metade, você não precisa se preocupar se vai diminuir. A metade vai ficar igual, o que sai é o que fica, tá legal? 320% no médio, tudo bem? E desses, apenas 50% conclui o superior. Então, o superior vão ser 160%, porque é tudo a metade, né, gente? 50%, ok? E desses, apenas 50% conclui, é, e, desde que conclui o sino superior, apenas 50% conseguem emprego. Então, o emprego, 50%, correto? 50% emprego. 50% de 160, aí, ó, 80. Então, no final, 80 consegue emprego. Olha que coisa, né? Aí, ele pede a razão de quem faz emprego, tem emprego, para a primeira série, né? Então, o emprego, galera, vai ser 80 sobre a primeira série, que é 1.280. E ele já te deu a deixa, aí, de 1 para. Então, você sabe que vai cortar o zero, né? E vai ter que dividir em cima e embaixo por 8, porque ele falou 1 para. 1 para dar 1 aqui em cima tem que ser quem? Dividir por 8, né? Então, se você estava sofrendo com essa divisão, não sofra mais. Aqui vai ficar 1 para. 128 dividido por 8, galera, vai dar 16. Então, fica 1 para quem, galera? 16. Qual é o meu gabarito? Letra B. Marca o Vzinho da vitória e se embora, irmão, comemorar. Show?